No estado do Paraná, a Universidade Estadual do Centro-Oeste anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 9 de janeiro a 1º de fevereiro de 2023, no site da Unicentro. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os socagos deste concurso.